Fala pessoa linda que caiu de paraquedas aqui neste canal sente só o cheirinho de alho frito que eu sei que você só de ver está sentindo aí na sua casa você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo com esse pedaço de madeira aí nessa panela eu estou acionando o termostato é o que faz ela aquecer para cozinhar o seu arroz mas é muito mais fácil você só fechar a tampa que ela vai funcionar do mesmo jeito e é muito mais prático olha só que alho já fritinho agora vamos começar o preparo do nosso arroz percebam que ela tem essas marcações aí na lateral indicando a quantidade de água e de arroz que você deve colocar na sua panela aqui no meu caso eu utilizei 500 gramas de arroz e 2 litros e meio de água você dá uma bela mexidinha aí que o seu arroz fica bem misturado com o alho que fica com sabor fenomenal agora acrescento 2 litros e meio de água e voilá a mágica está feita agora é só apertando esse botãozinho na lateral que deverá ficar vermelho e esperar o tempo de cozimento mas calma ainda tem uma super dica presta atenção que não tem erro quando ela começar a ferver você abre a panela e dá uma mexidinha para que os temperos todos que misturem não fique só de um lado fica muito melhor pega um gostinho total no seu arroz mas se você acha que é só isso pra mim agora que vem a melhor parte fica aí e observa a melhor parte ainda está por vir agora que seu arroz está cozinhando é hora da gente usar o nosso super mega blaster fogão elétrico por indução esse fogãozinho é top das galáxias eu peguei esse fogãozinho na internet foi o preço de apenas 60 reais peguei mil watts no começo eu era péssimo esse fogão ele aquecia e desligava aquecia e desligava aí depois eu fiz tem aquele velho jeitinho brasileiro que se vocês fizerem deixem aí nos comentários que eu vou mostrar pra vocês como deixar esse fogão 100% funcional vocês não terão mais dor de cabeça com ele olha só estou aqui cozinhando na abelha dos rios veja que viu maravilhoso lá no fundo e usando minha panela elétrica de arroz e o meu fogãozinho a indução esse fogão é top viu gente aqui está um franguinho pra acompanhar o arroz olha só o meu arroz já está cozido soltinho em poucos minutos viu olha que delícia esse super arroz cozido na sua panela elétrica não tem igual muito rápido de fazer e acompanhando o franguinho frito também que foi muito rápido fogãozinho elétrico tudo elétrico aqui na roça top demais viu e pra você que tem alguma dúvida sobre a panela elétrica ou sobre esse fogãozinho elétrico deixa aí nos comentários eu estarei postando vídeos de como melhorar o desempenho deste fogãozinho elétrico e também possivelmente sobre o conceito dessa panela elétrica se a sua já deu algum tipo de defeito o seu funcionamento é muito fácil de resolver os problemas destes aparelhos elétricos aqui eu uso já há bastante tempo essa panela é uma mão na roda viu principalmente quando acaba gás e o preço do gás como está muito alto você vai aproveitar a sua panela elétrica ao máximo para fazer arroz aqui em dia que dá para fazer inúmeras outras coisas como pudim, bolo diversas outras coisas na sua panela elétrica de fazer arroz eu particularmente uso ela para fazer arroz aqui na roça ficou show de bola olha aí como ficou uma refeição rápida e prática em apenas alguns minutos você pode preparar essa delícia aí também agora é só aproveitar mais um dia de folga junto com a família com esta facilidade que você só ver aqui no nosso canal deixe seu like aí compartilhe esse vídeo se inscreva e nos ajude a crescer cada vez mais trazendo conteúdos de qualidade para você valeu tchau e aí